Estamos aqui com o Luiz Gustavo Salvatico, que é o gerente regional da Plaenge, a maior empresa de capital fechado do Brasil. Luiz, como é que está você? Prazer em estar aqui com você. Parabéns pelo prêmio. Ricardo, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Dizer que para a Plaenge é uma enorme satisfação fazer parte da DEM, ser uma associada dessa entidade tão importante para o mercado imobiliário do Paraná. Novamente, ganhamos um prêmio da DEM do empreendimento entregue do ano com o Harmony. O Harmony foi a nossa estreia na Água Verde, depois de mais de 15 anos em Curitiba. Estreamos com o pé direito, empreendimento de uma venda muito satisfatória, que foi um sucesso de mercado e que veio para agregar muito a vida do curitibano, que gosta desse bairro tão querido da nossa cidade. Mais do que isso, para a Plaenge foi muito importante a consolidação da nossa atuação na capital do estado. Nós somos uma empresa paranaense, com 51 anos de história. Como você disse, a maior empresa de capital fechado do país. Somos a única incorporadora do país com atuação multinacional, porque somos também uma empresa presente no mercado chileno. Esse ano é um ano muito importante para a Plaenge, porque além de toda a atuação nacional, nós estamos expandindo a nossa atuação para as duas cidades mais importantes da América Latina. Nesse ano, a Plaenge marca o início do trabalho em São Paulo, com a compra de dois terrenos na capital, e também o início das obras da central de vendas na cidade de Santiago. Temos um masterplan com seis torres para ser lançado no início do ano. Então, para a Plaenge está sendo um ano muito especial. O prêmio do Harmony veio só coroar todo esse trabalho e essa história. A história é muito bonita. Tenho o prazer de conhecer e entrevistar o CEO da Plaenge no nosso ConstruCast. Quem puder assista lá, qualquer plataforma de podcast tem o ConstruCast e tem lá o CEO da Plaenge. Conta toda a história, desde o início, muito humilde, todo o crescimento, a família está trabalhando. E o começo no Chile, que foram visitar e conseguiram criar uma amizade e fazer uma empresa hoje binacional e crescente. E eu lembro também a chegada de vocês em Curitiba, depois da quebra da Encol, ficou um mercado muito ressabiado, muitos anos. Vocês chegaram na Ecoville, num terreno muito bacana, botaram uma placa enorme, prazo de entrega, sei lá, dois, três anos, com garantia de entrega. E isso é um ponto forte que vocês fizeram com a empresa e conquistaram o mercado difícil que é de Curitiba, né? É, nessa época, Ricardo, foi muito engraçado, porque nós chegamos na cidade, montamos o nosso plantão, participamos da inauguração do shopping. Nosso primeiro lançamento foi feito no shopping e havia realmente um grande ponto de interrogação sobre a nossa atuação. E nós lançamos dizendo, dia 30 de abril de 2006, o Le Corbusier será entregue. Ele foi entregue com o hábito de ser emitido, os clientes muito felizes, a festa realizada. E nós fizemos a primeira contagem regressiva. Contamos quatro, três, duas, uma semana pra entrega. Desde então, essa campanha virou nossa marca registrada e todo ano fazemos três, quatro campanhas dessas, dos nossos empreendimentos. Porque pra Pla Engel, eu acho que o prazo é compromisso. Pra gente entregar no prazo é uma obrigação. Faz parte do nosso DNA de construtor. Construtor é obcecado por cronograma e por prazo. E nós nos honramos muito desse nosso DNA. Nós nascemos como construtora. Somos uma construtora, temos uma atuação totalmente vertical. Nós compramos o terreno, desenvolvemos o produto, vendemos, construímos, entregamos e damos assistência técnica. É um prazer pra gente algumas coisas que marcam a história. Esse prédio mesmo, o Le Corbusier, quando ele completou cinco anos de entregue, o condomínio fez uma festa. Eu falei, quem que faz festa pra comemorar que acabou a garantia do prédio? Ninguém faz, né? Mas o pessoal do Lê fez. E nos convidou. Fui eu e o Fernando que você entrevistou na festa. Fomos muito bem recebidos. Todo mundo muito feliz. E foi pra gente muito gratificante. Surpresa maior foi cinco anos depois, na festa dos dez anos. Nos chamaram novamente. Gente, essa é uma história que eu falei, eu vou levar pro resto da vida, vou contar pros meus netos. Porque é fruto de muito trabalho, muita dedicação, seriedade. Pra gente foi uma coisa muito especial. Um pouquinho pra gente aqui, Luiz. Como é que os princípios, os valores... Porque incorporar é difícil. Incorporar é coisa pra gente corajosa, otimista. Começa sem saber que o governo vai estar lá, que juros vai estar lá, que a inflação vai estar lá. Passaram por muito problema de inflação, com certeza. Essas crises todas que aconteceram econômicas. O que faz conseguirem ter a empresa fechada mais forte do Brasil? Entregar no prazo essa união familiar. Que valores vocês têm ali pra poder passar por essa dificuldade que é o mercado imobiliário? Ricardo, essa é uma pergunta engraçada. Eu falo engraçada porque ela passa por acreditar num sonho que não é teu. Nós hoje somos mais de 2.500 sonhadores junto com o seu Ezra. O seu Ezra, o Fabián, fundador da Plaeng, acreditou nesse sonho. E fundou a Plaeng em 1970, numa época muito difícil. Numa época de muita inflação também. Mas numa época em que o Brasil era muito diferente do que é hoje. A formalidade não era regra. E ele escolheu ter uma empresa sólida e uma empresa ética e uma empresa formal que pagasse seus impostos, que atuasse com seriedade. E de lá pra cá ele só vem angariando mais sonhadores. Eu tenho 43 anos de idade. Tenho um orgulho enorme de ser um funcionário da Plaeng já mais de 20. Por quê? Porque eu dediquei a minha vida ao sonho dele. Ele consegue passar esse valor pra gente. É um valor de seriedade, de respeito às pessoas, de respeito à legislação, de respeito aos compromissos. Antes de tudo, nós somos uma empresa que tem uma função social. A nossa função social é cumprir as regras, é cumprir as normas, é fazer empreendimentos que embelezam a cidade, mas sem ferir qualquer tipo de preceito da cidade. É uma função muito importante. Além disso, uma coisa que pra gente é essencial é nós sabermos que cada empreendimento nosso inspira a história de uma pessoa, a história de uma família, a história de uma comunidade. Hoje, mais de 80 mil pessoas vivem em nossos empreendimentos. Pra gente é uma responsabilidade enorme. Os mais de 450 empreendimentos que nós entregamos no Brasil são a marca dessa história, a marca desse sonho. É o sonho do seu Ézaro que se renova a cada dia. Perfeito, Luiz. Fala um pouquinho desse empreendimento. Água Verde, pra quem não conhece Curitiba, é o bairro, há muitos anos, nas pesquisas, como o preferido do curitibano. Chegaram lá agora, ganharam esse prêmio. Fala um pouquinho desse empreendimento. Qual foi o diferencial que levou à premiação? O Harmony tem como grande diferencial levar pro Água Verde uma arquitetura diferente. Levar pro Água Verde algo inovador. Algo que trouxesse para o bairro toda a contemporaneidade, toda a sofisticação que existia no Batel e outros bairros que estavam mais ofertados na cidade. O terreno do Água Verde foi um terreno fantástico. Fizemos uma parceria com a família muito tradicional da cidade. Foi uma parceria muito auspiciosa com o seu Donato Gulin e a Patrícia. Que acreditaram na Plaense, acreditaram na nossa proposta de valor. E foi um empreendimento lançado, pensado, para o público do Água Verde, o público curitibano, que ansiava por ter a modernidade, uma metrópole dentro de casa. O Harmony traz tudo isso, sem perder uma preocupação muito grande com a qualidade de vida, com a sofisticação, desde a entrada do primeiro visitante do empreendimento. O hall de entrada com o pé direito duplo, tudo o que nós fizemos de melhorias ao redor, a gentileza urbana que fizemos ao Água Verde, com todo o projeto de paisagismo. Isso tudo fez o Harmony um sucesso. A gente fica muito feliz, fica muito contente do público do Água Verde ter entendido isso. E mais, ele nos encorajou a empreender mais no Água Verde. Na sequência lançamos o Vitra, já temos um próximo lançamento com o projeto aprovado. E o Água Verde caiu no coração da Plaense. O Água Verde incorporei lá e foi o empreendimento que eu tive a maior resposta em preço de venda, vendas de venda e valorização. Então, é um bairro que vale a pena se incorporar porque dá retorno. E você, além de tudo isso, parabéns pela história da empresa. Temos pouco tempo aqui, infelizmente, queria ouvir muito mais, né? Mas também hoje é vice-presidente aqui da ADEME. E agora parece que está mudando a gestão, né? O Léo fez uma gestão maravilhosa. Está assumindo. Quais são os planos agora para os próximos anos da ADEME? Olha, Ricardo, há um tempo atrás, quando o Léo me convidou para participar dessa nova gestão, participar da chapa da nova gestão, eu falei para ele, eu falei assim, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico com medo. Falei, eu fico feliz pela responsabilidade que ele achou que eu podia dar conta. Fico feliz por ele me achar uma pessoa competente para assumir o lugar dele. Mas fico morrendo de medo porque o que ele fez foi fantástico. É difícil você suceder uma pessoa que tenha tamanha capacidade, que tenha tamanha desenvoltura. Uma pessoa querida por todos, como é o Léo. Eu acho que o Léo fez um trabalho fantástico. Ele está entregando a ADEME num outro patamar que virou uma gíria no Brasil, essa brincadeira hoje. Mas é verdade, a ADEME hoje é outra, a ADEME é mais representativa, a ADEME ouve mais a sociedade, ela devolve mais. E o maior plano meu é esse, conseguir dar continuidade ao trabalho do Léo, entregar mais para a sociedade, entregar mais para o público curitibano, fazer mais pelo nosso cliente, pelo cidadão de Curitiba. Eu acho que o nosso maior anseio é esse. Como incorporadores, nós ajudamos a construir lares, construir a história da cidade. E para mim, o maior legado que a ADEME pode deixar, presidente a presidente, é uma cidade melhor. Eu sou do interior do Paraná, mas tenho dois filhos curitibanos. Eu quero que a cidade dos meus dois filhos seja cada dia melhor, para ser a cidade dos meus netos, dos meus bisnetos. Com certeza que será, a Plaengi é uma história muito bonita, grandes valores, parabéns para você, para o Fernando e toda a família. Obrigado por estar aqui em Curitiba, fazendo essa mudança na nossa cidade. E tomara que venha uns bons anos aí com a ADEME, tenho certeza que vai transformar ainda mais, continuar esse trabalho tão bonito do Leonardo. Parabéns, Luiz. Obrigado. 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 Obrigado.